Em 2016 e 2017 tivemos vários bancos fechando contas de P2Ps e exchanges sem nenhum motivo aparente. Quem tinha dinheiro processou os bancos e quem não tinha saiu perdendo. Agora o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, deu a mão de vez para o Estado apoiando eles nessa questão e fazendo com que essas pessoas lá atrás, os P2Ps e as exchanges, saíssem perdendo. Mas vamos entender melhor. Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e se você gosta do nosso conteúdo e curte, deixe seu comentário e vamos ao vídeo. Meus amigos, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, arquivou após quase 4 anos um processo no qual uma entidade de classe de empresas de criptomoedas acusava os grandes bancos de perseguição por fecharem contas dessas companhias. O CAD entendeu que não existem indícios de infração à ordem econômica em decisão publicada no Diário Oficial da União dessa segunda-feira. A autora do inquérito administrativo é a Associação Brasileira de Criptomoedas e Blockchain, que reduziu drasticamente as suas atividades desde janeiro de 2020 após a descoberta de que sua principal idealizadora Atlas Quantum deixou de pagar milhares de clientes em 2019. No dia 18 de setembro de 2018, a Associação Brasileira de Criptomoedas e Blockchain, ABCB, entrou com uma ação no CAD contra os bancos Itaú, Bradesco, Inter, Santander, Sicredi e Banco do Brasil alegando que essas instituições financeiras estariam limitando ou dificultando o acesso de corretoras de criptomoedas ao sistema bancário. E segundo a entidade, vários grandes bancos brasileiros de varejo, de forma totalmente arbitrária e motivada, anticompetitiva e lesiva aos empreendedores desse segmento de negócios corretoras de criptomoedas, têm encerrado unilateralmente contas ou se recusado a abri-las. Mas o órgão regular tomou uma decisão oposta daquela pretendida pela entidade. Decido pelo arquivamento do presente feito pela ausência de indícios de infração à ordem econômica constante dos autos, afirma o superintendente-geral do CAD em resposta à ação assinada pelo advogado. O argumento era de que sem os bancos, as empresas de criptomoedas não conseguem sobreviver e as instituições bancárias não podem tomar decisões arbitrárias para negar a abertura de contas. Bom pessoal, no final de tudo isso, a única coisa mais importante a ser grifada é que você proteja o seu dinheiro. Proteja o seu dinheiro contra um sistema que vai controlar, dominar e monitorar 100% do seu dinheiro. E é isso pessoal, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Muito obrigada por terem assistido e até mais!